E lava a cara, tirando onda, mano O baile funk das antigas tá voltando Vai! Vai! Lava a cara, teguinho, tirando onda, qual é? Baile funk das antigas tá voltando, mané Lava a cara, teguinho, tirando onda, qual é? Baile funk das antigas tá voltando, mané Que ontem é essa, meu cumpade? Tá de bobeira Que vai rolar funk do Pum a noite inteira Só tem gente responsa, amigo, não tem briga Tu tá ligado, mano, é o baile das antigas Ao som do Steve B, Miami, Benz, Trinete Freestyle vai mandar o quê? Vitor de Homem e Peirinete Matando a saudade, sem neurose, sem caô Baile das antigas tá voltando, demorou Lava a cara, teguinho, tirando onda, qual é? Baile funk das antigas tá voltando, mané Lava a cara, teguinho, tirando onda, qual é? Baile funk das antigas tá voltando, mané Vai! 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 Essa parada se liga nessa fita Geral dançando junto, cheio de gente bonita Vem na dança do passinho, na dança da bundinha Galera vai zoando sem perder a linha Dança do seu jeito, o negócio é curte Baile funk das antigas, voltando pra sacudir E lava a cara, tirando onda, mano O baile funk das antigas tá voltando E lava a cara, tirando onda, mano O baile funk das antigas tá voltando E lava a cara, teguinho, tirando onda, qual é? Baile funk das antigas tá voltando, mané Lava a cara, neguinho, tirando onda, qual é? Baile funk das antigas tá voltando, mané Vai! Vai! E onde é essa, meu cumpadinho, tá de bobeira Que vai rolar funk do bom a noite inteira Só tem gente responsa, amigo não tem briga Tu tá ligado, mano, é o baile das antigas Ao som do Steve B, Miami Pace, Trinete Freestyle e vai mandar o quê? De todo mundo, mané Matando a saudade, sem neurose, sem caô Baile das antigas, tá voltando, demorou Lava a cara, neguinho, tirando onda, qual é? Baile funk das antigas, tá voltando, mané Lava a cara, neguinho, tirando onda, qual é? Baile funk das antigas, tá voltando, mané Vai! Vai! Baile people, baile people, baile people Voltando, mané Lava a cara, neguinho, tirando onda, qual é? Baile funk das antigas, tá voltando, mané Lava a cara, neguinho, tirando onda, qual é? Baile funk das antigas, tá voltando, mané Voltará uma nega, voltará Voltará uma nega, voltará Voltará uma nega, voltará una nega, voltará Fim-se a tua barra, né? Vol mystique ou, versado pra wetenir para tê-lo no mundo Dar vai stagger o lado aціa ou para essa Cadabá�e ninguém,peringớtá orgã. Obrigado.